No Brasil, eles são mais de 20 milhões. Segundo o IBGE, de cada quatro idosos, três sofrem de doenças crônicas. Um procurador poderá representá-los, ou se o poder público tiver interesse, irá à residência do idoso. Não tem cabimento nenhum uma pessoa idosa, doente, sem a menor condição de sair de casa, comparecer a uma repartição pública para confirmar o seu estado de saúde. O texto também prevê que as perícias médicas, como as realizadas pelo INSS e pelos serviços público e privado de saúde, sejam feitas no domicílio dos idosos doentes. Os laudos emitidos nessas avaliações são necessários para garantir os direitos sociais e tributários dos idosos. A coordenadora de perícias do INSS diz que este ano foram agendados cerca de 16 mil atendimentos domiciliares e hospitalares. Ela cita os principais motivos do não comparecimento dos idosos doentes aos postos do INSS. Principalmente os acidentes vasculares cerebrais, os politraumatizados, aqueles acidentes que deixam a pessoa com dificuldade de se locomover, e algumas neoplasias, os cânceres em geral. Segundo este aposentado, há casos em que, mesmo sem condições, senhores e senhoras doentes comparecem aos órgãos públicos. Tem medo de perder a aposentadoria. Os idosos aprovam a lei. Eles vão ter conhecimento, vão saber, e vai ter aquela certeza que não vai ser desvinculado da Previdência.